Tropa 12 do funk, poitário extremo E é o funk de Minas Gerais, caralho Respeita E aí já tá recuperada daquela nossa trepada Contém você foi embora, rabucida até inchada Você pedia para, já não tava aguentando Gozou uma, duas vezes e de novo tava gozando Agora tu tá aqui hoje, vem me pedindo mais Só me responde uma coisa, só uma coisa pro pai Já recuperou? Você já tá recuperada? Então fode, fode, fode 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 Cruzou uma, duas vezes e de novo tava gozando Então fode, fode, fode Cruzou uma, duas vezes de novo tava gozando Então fode, fode, fode Aí já tá recuperada daquela nossa trepada Contém você foi embora, a buceta até inchada Você pedia para, já não tava aguentando Cruzou uma, duas vezes e de novo tava gozando Agora tu tá aqui, hoje vem me pedindo mais Só me responde uma coisa, só uma coisa pro pai Já recuperou? Você já tá recuperada? Então fode, fode, fode Cruzou uma, duas vezes e de novo tava gozando Cruzou uma, duas vezes e de novo tava gozando Então fode, fode, fode Cruzou uma, duas vezes e de novo tava gozando Então fode, fode, fode Então fode, fode, fode Então fode, 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 fode Fode, 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 fode É o PK12 de DJ G2, tá ligado? Mais um novamente É o funk de Minas Gerais, caralho